Aí as pessoas dizem, nossa Pedro, é coisa da Apple? Dá pro Pedro. O Pedro adora coisa da Apple. Fala pessoal, beleza? Esses aqui são os AirPods Pro e, fala a verdade pra vocês, eu fico até com vergonha de quanto que eu gostei deles. Dito isso, a primeira mudança é visual e o legal é que, assim, a Apple, eu acho que ela acertou nesse design porque perdeu aquele aspecto de que parece um AirPods normal, aqueles fones normais da Apple com fio que eles pegaram e simplesmente cortaram. Aqui tem algum tipo de identidade, algum tipo de personalidade, por assim dizer. Fora que ele claramente mudou do tipo Air Bud para ser intra-auricular e isso aqui, por incrível que pareça, não incomoda tanto quanto deveria porque alguns modelos intra-auriculares você coloca e você não consegue ficar com muito tempo com ele no ouvido. Não é o caso aqui, você coloca ele e fica bem confortável. Mas vamos lá, por que que ele tem esse nome Pro? O que que diferencia, o que que dá alguma razão de existir desse nome Pro? Porque ultimamente tem colocado Pro em qualquer lugar, né? Não é uma exceção aqui porque esse Pro não deveria estar aqui. Tem um som da hora, mas não tem nada de Pro aqui. É meio que um Pro... Ok, se você já usou o AirPods normal, você... Tem um monte de gente me ligando. Você não tá fazendo do jeito certo, você tem que fazer do jeito certo. O não perturbe, não é pra mim não te perturbar. Diveria ter esse botão em vocês. E coloca silenciar sempre. Permitir ligações... Se você já usou o AirPods normal, você vai notar uma diferença significativa na qualidade do som, mas dificilmente chega a ser próprio. Porque assim, não é uma má vontade minha com esse fone, é que no caso dos graves não é tão definido assim. Os médicos são muito bons, os agudos também, mas o grave falta aquele sentimento, sabe? Falta aquela... aquela personalidade no som. Que não é assim, até pela proposta do modelo, não é o modelo mais tecnológico do que voltado pra quem gosta realmente de áudio. Mas eu senti muita falta de grave. E a Apple precisa entender que o nível de grave ideal fica entre o Beats, típico deles, lá que força demais, e isso aqui. A margem tá exatamente no meio do caminho. No dia que eles conseguirem, falam, não, não vamos exagerar no Beats, não vamos tirar aqui, colocar no meio, vai todo mundo ficar feliz. Você pega os dois, soma, divide por dois, tem o nível de grave ideal. Você ficou feliz? Eu adorei esse fone. Por quê? Como eu disse, o foco dele é ser tecnológico, é ser uma coisa útil no seu dia a dia. E uma das coisas que mais chamam a atenção é o isolamento ativo de ruído. Sabe o que isso significa? Que quando as pessoas estão chamando você, você tá lá trabalhando, você pode até escutar um pouquinho, porque não isola 100% tudo, né? Alguém tá gritando perto de você, você tá lá trabalhando, aí você faz aquela cara, você tira os dedos, você olha... comigo... Você vai lá, tira... E assim, funciona muito bem em avião também, quando você pega do lado da turbina, você tá sentado do lado dela e você não escuta nada. Não isola 100%, não isola que nem um headphone completo que pega todo o ouvido, mas isola muito bem. E o que significa que eu tive duas semanas muito felizes aqui, porque vocês não sabem o que é lidar com essas duas pessoas que estão atrás da câmera, mas quando você liga esse isolamento ativo de ruído, você não escuta nada, você só faz um trabalho de mim, porque eles falam de lá. Eu acho que não vai comigo, então você volta e curte o meu trabalho. Nada pessoal, viu? Mas ele faz também o contrário, que ele tem um recurso chamado modo ambiente, o que significa que você consegue aproveitar toda a qualidade de som que ele é capaz de proporcionar, ao mesmo tempo que você escuta tudo o que acontece em volta de você. Então se alguém chato começar a falar com você, você vai escutar essa pessoa, que é desagradável. Mas você pode fazer aquela coisa, como você tá aproveitando a sua música, você pode chegar tipo... Oi, onde é um incêndio? E continuar aproveitando. É lindo. É o modo que torna você mais sociável no escritório, uma pessoa mais social. E é exatamente por isso que eu não gostei, porque eu não sei se vocês repararam, eu não sou uma pessoa muito sociável. Ele faz você descobrir que tem aquela coisa chamada as outras pessoas. E a primeira ideia que eu tive com esse modo ambiente foi usar ele pedalando, porque você aproveita a qualidade de som, escutando podcast, música, essas coisas, ao mesmo tempo que se um carro ele vai fechar você, ou ele tá chegando a uma moto, alguma coisa que tá acontecendo, você escuta. O que parece uma excelente ideia na teoria, só que não funciona muito bem na prática, porque ele amplifica o vento. Então mesmo quando você não tá escutando nada, você fica... o tempo todo. Então é uma ideia muito boa no papel. Mas na hora que você vai usar, você acaba ligando o isolamento de ruído, e você fala, meu, quer saber, eu vou arriscar, confie em mim. Inclusive, se você é aquele cara lá do palho preto, ali em São Caetano, peço desculpas. Continuando, o legal dele é que ele é completamente integrado ao iOS. O que é mais legal dele também é que ele é completamente integrado ao iPhone. Então quando você coloca ele, já detecta que entrou aqui, aí você vai nos volumes, ele já aparece aqui, um simbolizinho D, você segura, aí você pode alternar entre a transparência, que é esse modo onde você escuta tudo, o normal, que não fica nenhum dos dois modos ativo, o que significa que você vai acabar poupando bateria, e o cancelamento de ruído ativo, que eu não estou escutando nem a minha própria voz agora. Tudo isso aqui, todos eles o mesmo controle principal, e basta selecionar aqui. Muito simples. E é uma coisa que assim, que eu tenho que reconhecer que a Apple, na hora que ela faz essa integração entre os equipamentos dela, funciona muito bem, fica muito bonito, muito prático, não tem o que reclamar. Continuando, a gente tem o case aqui, que ele continua sendo, ao mesmo tempo, muito simples e muito prático, ele suporta carregamento de ser fio, e ele vem com cabo Lightning para USB tipo serve na hora de você carregar, basta colocar aqui, ele carrega bonitinho, a duração de bateria é mais ou menos a mesma dos AirPods normais, que é assim, segundo a Apple, ele dura até 4 horas e meia, só que eu acabei não vendo se ele dura tudo isso, porque você acaba pegando o hábito nesse tipo de fone aqui, quando você termina de usar, você já imediatamente coloca no case, então você, eu nunca vi a bateria dele acabar, só que eu já fiquei umas boas 3 horas e meia, 4 com ele no ouvido, e pausando várias vezes, claro, mas ele aguentou, não deu alerta de baixa bateria nem nada, então, nesse ponto, assim, se ele aguentou 3 horas e meia e não deu alerta, eu acredito que ele dura as 4 horas e meia sem grandes problemas. E claro, mantém aquela autonomia, e quando você coloca no case, somado, né, a autonomia dele, mais do que o case oferece, dá 24 horas, o que é muito uso, dá uma boa semana inteira sem você precisar carregar. Mas como eu disse, eu acabei não verificando quanto que ele dura até acabar, isso eu vou ter que ser sincero, porque isso aqui, como a gente vai ver no preço, é um negócio tão caro, que você não vai querer deixar ele assim, em qualquer lugar, com outras pessoas perto, para ele ficar dando peteleco, assim, que seria o equivalente a fazer malabarismo com barra de ouro, não é uma coisa tão segura, assim, se fosse mais barato, talvez, mas não é o caso aqui. Dito isso, vamos guardá-lo e falar sobre o preço. Você está preparado para saber o preço? Tem certeza? Ele custa 2 mil, será que sabia que ia começar com esse valor, vai? 249 reais, que é 100 reais mais caro do que o Powerbeats Pro, que é um outro modelo que eu adorei, e entra para aquela lista de coisas que eu adorei testar, mas eu não tenho padrão de vida para ter. Em outras palavras, é um produto, assim, que eu não consigo botar defeito, com exceção dos graves que eu falei, em nada, nem no design, nem na apresentação, nem na qualidade de som, nem nos recursos, entrega tudo o que diz que entrega muito bem. Só que é um preço surreal, e eu gostei de tudo que ele oferece. Gostei até desse LED verde aqui, eu achei um LED muito bem apresentado. Mas esse preço é difícil. É muito difícil. Resumo do resumo, é um excelente produto, mas com o precinho, ó, péssimo. O que é mais uma demonstração do trabalho gratificante que eu tenho de testar coisas que eu não posso comprar. Dito isso, até a próxima. Até a próxima. Tchau, Pedro. É agora que acabou ter que devolver, né? Essa é a maninha. Tô embora.